Olá pessoal, meu nome é Juliana, eu sou de Minas Gerais, sou cultivadora de plantas carnívoras desde 2018 e eu estou aqui para mostrar para vocês uma planta que foi um desafio muito grande para mim desde quando eu comecei, que eu descobri essa planta, foi assim, eu queria muito ela e não foi fácil, pela falta de informação, pela dificuldade mesmo dela no cultivo que o pessoal considera de moderado a difícil, mas eu consegui, consegui germinar, consegui manter essa planta aqui e tem pouco mais de dois anos que ela está aqui comigo, que é o drosófilo então essa daqui é a minha matriz, está uma plantinha aqui bem robusta para vocês verem então é uma planta que já está adulta, ela já está aqui florindo, já está florindo há bastante tempo aqui comigo é uma planta que tem um desenvolvimento muito rápido, mas o desafio maior é a parte de germinação de transplante, o pessoal normalmente indica a germinar já no vaso definitivo, mas eu não faço isso aqui vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? e eu quero dar umas dicas para vocês de como germinar, de como manter essa planta saudável de como que eu faço aqui, o que é que deu certo aqui comigo Minas Gerais tem um clima aqui com umidade bem alta, um clima mais ameno a gente tem um inverno aqui bem dividido, as estações aqui são bem divididas então a época de chuva chove bastante, que é aí de novembro até janeiro, fevereiro o inverno é bem frio, a gente teve temperaturas esse ano aqui menores de 5 graus e essa é uma planta que ela é de região litorânea ela fica aí no litoral da Espanha, Marrocos deu uma pesquisada sobre ela aí quando eu fui pegar ela para ter ela aqui em casa então é clima mais quente, então para mim foi um desafio muito grande por conta das temperaturas aqui de Minas Gerais, mas está indo super bem, tá? então eu vou mostrar para vocês aí como que a gente faz aí as dicas para germinar vamos fazer um falso transplante, tá? e dar uma dica de substrato aí para vocês, tá bom? então vamos lá? então essa planta aqui, eu já tenho aqui algumas sementes que eu colhi a semente dela é uma semente bem robusta, também é uma semente grande então é uma semente que é diferente das droses que são uma semente mais fininha, uma semente mais pequena, né? e por ela ter essa consistência bem firme, então a gente tem uma certa dificuldade de germinar então como que eu faço aqui a germinação dessa planta? eu utilizo mesmo o musgo, tá? aqui tem um pouco de perlita no substrato, mas é a quantidade maior de musgo porque nessa fase da germinação ela precisa de muita água então o pessoal às vezes tem dificuldade porque acha que é uma planta que precisa de ficar no seco ok, mas a semente ela precisa de bastante água então como que a gente faz? a gente pega aqui uma sementinha não vou conseguir mostrar no vídeo a sementinha mas eu vou tentar colocar uma foto aqui para vocês verem como que ela é então a gente tendo uma semente aqui eu pego essas lixas, lixa de unha de casa para poder fazer a escarificação dela então eu tenho aqui a semente não sei se vai conseguir ver, pequenininha e uma lixa de unha então eu passo a lixinha na ponta dessa semente bem sutilzinho, tá? o pessoal utiliza aí também estilete pode usar escarificação química, né? que o pessoal usa GA3 pode passar mesmo a sua unha se você não tiver lixa o que você achar melhor aí e aí a gente coloca a sementinha aqui no substrato se você quiser hidratar melhor essa semente você é de um clima mais seco e tudo pode deixar essa semente descansar na água de um dia para o outro então você dá uma lixadinha, coloca num copinho com água deixa essa semente descansar depois você coloca no substrato e aí você coloca na bandeja sol e aguarda, tá? aqui eu já tive germinação aqui com 15 dias já tive com 3 meses já tive com 5 meses então vai depender muito a semente mais fresca ela vai germinar mais rápido tá? mas às vezes dependendo da condição dela aí um clima mais frio ou um período chuvoso ela não vai conseguir germinar então ela precisa de um sol bem potente para poder conseguir germinar e essa umidade mais elevada tá? então aí germinou a gente tem aqui a plantinha germinada vamos fazer igual canal de culinária, né? então a gente já tem aqui a planta germinada aqui tem mais de uma e aí a gente prepara o substrato qual que é o substrato que eu utilizo aqui? tá? então eu vou colocar tem que ser um substrato bem aerado, tá galera? então eu utilizo aqui perlita bastante perlita vocês podem ver que a proporção aqui é maior eu uso areia filtro de piscina, areia de construção que você tiver, tá? e um pouquinho de musgo eu coloco esse pouquinho de musgo porque ajuda um pouco a segurar a umidade mas não vai deixar esse substrato compactado, encharcado não pode essa planta não aguenta a raiz dela encharcada então tem que ser um substrato bem aerado bem soltinho para ficar úmido mas não encharcado, ok? o vaso que a gente vai utilizar é um vaso mais fundo um vaso maior que ela tem uma raiz bem robusta também porque a planta é de porte maior então a minha aqui vocês podem ver que é um vasinho, é um baldinho um palmo minha mão é pequena mas um palmo aqui dá para vocês verem que é o tamanho que é mais ou menos o que a gente vai utilizar aqui também tá? então o que a gente vai fazer? eu vou mostrar para vocês como que eu faço o preparo desse substrato como que a gente vai mudar essa plantinha para esse vaso definitivo sempre tem que tomar muito cuidado porque ela tem um sistema aqui reticular bem sensível principalmente pequena quanto menor ela é mais sensível quando ela atinge aí uns 12 a 15 centímetros ela já está um pouco mais resistente só que a raiz já está muito maior então esse vasinho aqui não é suficiente para ela ficar nesse tamanho então ela já está um pouquinho sofrida ela não está legal já o substrato para ela aqui vou mostrar para vocês aqui como que é esse substrato que eu fiz então está vendo? ele tem pernita mas a maior parte dele aqui é musul para germinação é isso aqui que é o que eu utilizo mas não pode ser definitivo tem que transplantar para um substrato bem mais aqui então vamos lá como que a gente vai fazer essa mistura aqui só perreita musul e a gente vai fazer essa misturinha aqui então misturou e a gente vai passar isso aqui para o nosso vasinho então vamos lá é isso mesmo, tá gente? bem soltinho mesmo bem aeradinho mesmo para essas raízes ficarem bem soltinhas aqui então a gente vai colocando aqui essa parte bem soltinha de substrato colocamos aqui então a gente vem com a plantinha e coloca ela aqui tá? essa parte aqui vocês estão vendo que ficou aqui uns centímetros né? uns dois centímetros mais ou menos abaixo aqui do nível da planta que eu coloquei a gente vai utilizar aqui areia pura tá? eu coloco areia pura nessa camada que foi o que eu fiz e que deu certo, tá? a areia ela ajuda um pouco a manter a temperatura mais estável aqui que é uma planta de região bem quente, bem seca e o habitat dela é bem arenoso mesmo se vocês forem ver vídeos aí do pessoal falando dela no habitat dela natural é isso mesmo é uma planta bem... curte uma areinha aí de um litoral deixa ela aqui catinha e pronto e aí isso aqui então as regras dessa planta depois que a gente fez o fosso transplante a gente tem que... antes de fazer isso aqui a gente tem que fazer a adaptação dela de água então o seedling eu já comecei ele há uns tempos atrás então fui reduzindo a água estava na bandeja eu fui diminuindo o volume de água na bandeja depois eu fui fazendo a retirada dela completa da água comecei a regar todos os dias mas sem a bandeja embaixo depois molhando um dia sim e um dia não e hoje eu estou molhando ela a cada dois dias então agora eu vou manter a rega a cada dois dias e depois eu vou espaçando cada vez mais a cada três dias ou a minha matriz hoje eu molho ela uma vez por semana então vocês podem ver aqui que o substrato está bem sequinho e mesmo estando sequinho assim a planta está bem ela não sente essa falta de água com tanta quanto tanto as outras mas ela precisa de uma umidade do ar aí para ela poder captar essa água porque como ela é de clima bem úmido então ela já faz esse processo aí todo só não aguenta água na raiz e eu vou mostrar para vocês aqui também como que a gente faz para polinizar essa flor então eu utilizo aqui um palitinho de dente vou mostrar para vocês aí no mofalto onde que a gente pega o que então eu molho esse palitinho na água porque aí me ajuda a segurar o pólen e aí a flor ela tem a parte masculina e a parte feminina então a gente vai pegar aonde tem pólen e passar para onde é a parte feminina da planta então isso é bem tranquilo é bem simples de identificar aí a flor mas eu estou deixando aqui a foto para vocês verem como que é essa parte interna aqui e por ser uma flor bem robusta uma flor bem grande não é difícil de identificar, tá? então eu espero que tenha ajudado vocês aí a cuidar de um drosófilo e é isso obrigada a todos e aí e aí Obrigado.